Senhores, a gente sabe que muitos homens hoje em dia estão decidindo seguir a sua vida, seguir o seu caminho sem relacionamento, sem esquentar a cabeça. Agora, quem diria que começaríamos a ver muitas mulheres aí até da mídia dizendo que elas também não querem saber de relacionamento, que elas estão bem no canto delas, não querem saber de estresse, da convivência, do relacionamento, do dia a dia. Agora, vamos conferir aqui esse depoimento da cantora Cimaria. É, nem penso nessas coisas. Olha, minha irmã, eu estou correndo de homem. Bom, como vocês viram aí, a nossa digníssima Cimaria, ela está muito bem na vida dela de solteira, né? Enfim, está literalmente correndo de homem. Agora, olha só, meus queridos, que interessante. Cimaria fala sobre a vida de solteira, correndo de homem. Cantora não assume um novo relacionamento desde o fim do seu casamento de 14 anos. Então, esse foi um assunto que a gente até já comentou aqui, enfim, da separação dela, né? Agora, para daí é o seguinte. Sabe por que eu acho isso interessante, trazer isso para a gente trocar uma ideia sobre isso? Porque, veja você, meu querido, a nossa digníssima Cimaria, ela está numa boa, está curtindo a vida dela de solteira, cuidando da vida dela, do business dela, dos business dela, né? Cuidando do filho dela, se recuperando aí, né? Dessa separação. E ela afirma numa boa que está correndo de homem. E a grande mídia vê isso como algo absolutamente normal. E, na verdade, isso é algo absolutamente normal. Dá para entender perfeitamente uma pessoa que, hoje em dia, está correndo de relacionamento. Está querendo se priorizar, priorizar as coisas que são mais importantes para ela mesma. Seja a carreira, seja a família, no caso dela, filho. Agora, que interessante que a grande mídia, ela retrata a solteirice da mulher. A grande mídia encara uma mulher que, enfim, não está em busca de um relacionamento como algo normal e não só normal, como faz matéria e provavelmente vão elogiar aqui no meio do caminho. Agora, quando se trata de um homem, né? Ou homens que querem seguir o seu rumo, seguir sua vida solteiros, aí já começa toda uma problemática, né? Então, eu acho bem interessante ver como a grande mídia, de um modo geral, né? Tem essa visão diferente, assim. A mulher que, enfim, quer cuidar da vida dela, seguir a vida dela numa boa, se priorizar, ela está certíssima. Isso aí, guerreira, bate em palma. E já é um homem fazendo isso. Ai, meu querido, vocês estão ligados naquele papo, né? Ai, o que aconteceu com você, meu querido? Você é frustrado. Quem te deixou desse jeito? Quando, na verdade, homens e mulheres, principalmente para quem passa por um término assim complicado, né? É normal as pessoas ficarem, de certa forma, magoadas. É normal as pessoas quererem passar um tempo solteiras, sem querer se envolver com outra pessoa, se recompondo, realinhando os ponteiros da vida. Agora, por que a grande mídia? Mais uma vez, eu gostaria de... Será que não vai sair uma matéria aí na Rede Globo e etc., no Fantástico, falando disso? Que as mulheres, quando querem ser solteiras, está suave, está numa boa. Agora, se é homem querendo ser solteiro, se é um homem fazendo uma afirmação dessa, nossa, quero tocar minha vida, estou correndo de mulher. Ai, meu querido, mas o que está acontecendo com você? Esses homens precisam de tratamento, estão frustrados. Mas vamos continuar aqui, ó. Se Maria, de 41 anos, inclusive ela está muito bem para uma mulher de 41, né? Ó, interagiu com seguidores na última terça-feira ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Uma pessoa foi direto ao ponto e questionou Como está sua vida de solteira, colega? Sem rodeios, a cantora disse que não busca um novo relacionamento. Olha só, hein? Quer dizer, então, que não só entre os homens, temos visto aí, né? Muitos homens que não querem relacionamento, querem seguir a vida de solteira numa boa. E agora isso está se tornando uma tendência entre as mulheres e, principalmente, mulheres destacadas, né? Mulheres que são celebridades, algumas das mulheres mais belas e desejadas do Brasil, como a Simaria, né? E aí, nas palavras dela aqui, ó. Sério, nem penso nessas coisas. Olha, minha irmã, eu estou correndo de homem, disse a ex-dupla de Simone Mendes. Ela disse aos risos, hein? Simaria foi casada com o espanhol Vicente Escrigue por 14 anos e juntos eles tiveram dois filhos, Giovanna e Pavel. Então, assim, vocês estão vendo que o tom da matéria é um tom completamente normal, assim, que, óbvio, né? Está apoiando a Simaria, nesse momento, está apoiando a decisão dela de seguir a vida dela solteira numa boa, se priorizando. Agora, por que que quando é um homem dando essa declaração, ou por que que quando é um grupo de homens dando essa declaração, que está correndo de relacionamento, aí começa toda uma problemática, né? É impressionante esse duplo padrão da grande mídia de enxergar essas duas situações completamente equivalentes como diferentes, né? Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo. O anúncio da separação aconteceu em agosto de 2021. Na ocasião, a coleguinha, por que que estão chamando de coleguinha? Declarou que essa foi uma decisão pensada com muita clareza. pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem um homem que amei muito um dia. Então, assim, mais uma vez, eu acho que ela está certíssima em querer seguir a vida dela, se priorizando, priorizando a carreira, os negócios dela, priorizando a criação do filho dela. Então é isso, velho. Hoje em dia, principalmente para uma pessoa que passou por um relacionamento, enfim, que chegou ao fim, divórcio, término, é normal a pessoa querer se priorizar. Agora, mais uma vez, eu coloco esse questionamento aqui. Por que que quando é uma mulher, seja que faz parte da mídia, ou enfim, um grupo de mulheres dizendo que não querem mais relacionamento, por que que a grande mídia enxerga isso como algo absolutamente normal e até bate palma e apoia? E no caso de homem, ai, esses homens têm algum problema, estão se esforçando para gostar de mulher, são frustrados. É brincadeira, né, brother? E justamente por que que a digníssima, ela está seguindo a vida dela numa boa? Ó, polêmicas após o rompimento. O divórcio da artista foi cercado de polêmicas. Isso porque o ex-casal entrou em um embate judicial. Então, assim, é normal, o que a gente mais vê na sessão de comentário, seja aqui no YouTube ou outra plataforma, são homens, a rapaziada que está aqui no canal. É, muitos casos são homens que também passaram por um divórcio ou litigioso, enfim, uma separação complicada. E é normal a galera querer ficar um tempo solteira, mas aqui não pode, né? Em junho deste ano, o ex-marido da cantora, que estava vivendo em Valência, na Espanha, falou que estava enfrentando problemas financeiros por causa do processo movido por si, Maria. Aí é nas palavras dele, né? Minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente, precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma... Olha só, isso é uma coisa que acontece com alguns homens por aí, hein? Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022. E esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente, disse o espanhol. Então, olha só, hein, meu irmão? Uma pensão de 17 salários mínimos, isso daí vai dar quanto mais ou menos? Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Fazer um cálculo, enfim, grosseiro aqui. Vai dar uns 25 mil reais por aí. Então, brother, um homem hoje em dia para pagar uma pensão de 25 mil reais é meio complicado, né? Eu acredito até que esse brother aí, o ex-marido dela, Vicente, né? Parece o nome dele. Eu acredito que ele também queira, nesse momento, seguir o caminho dele numa boa, viver a vida de solteiro dele. Agora, vamos ver se ele for dar uma declaração pública dessa, de que ele não quer saber de relacionamento, que ele quer seguir o caminho dele. Se, enfim, a grande mídia vai ver isso como o máximo, entendeu? Vai bater palma ou vai dizer que o cara é problemático, frustrado e etc, né? Desde que ficou solteira, assim, Maria não assumiu nenhum outro relacionamento público. E eu acho que ela está certíssima, brother, porque principalmente para a galera que é celebridade, que, enfim, a mídia fica em cima, tem mais a que manter a vida particular, relacionamento, mantendo privado mesmo, descrição. A canteira, no entanto, recebeu algumas cantadas nas redes sociais de Danilo Gentili. Mas ele não está namorando, brother, não estou nem entendendo isso aqui. E aí está uma foto dela aí e do ex-marido dela, né? Esse Vicente Skrig. E fica o meu questionamento aí para a grande mídia. Por que que quando é uma mulher, enfim, ou mulheres que estão querendo curtir a vida de solteira delas, numa boa, não quer saber de relacionamento, por que que a grande mídia não só enxerga isso como algo absolutamente normal, mas bate palma e fala, não, é isso aí? E quando é um homem, um grupo de homens, né? Falando isso, aí a galera começa a problematizar, né? Está de brincadeira esse duplo padrão, brother, enfim. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento, ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo, e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.